Quando a gente está fazendo a meditação, nós vamos produzir uma chamada de pressão intratecal. Nós vamos contrair os três primeiros chakras e vamos acelerar o processo de movimento do líquido cefalo-hackidian, que é um líquido que passa 24 horas se deslocando da base da coluna, ele passa pelas câmaras cerebrais, passa pela pineal, circula e vem por trás da coluna e passa 24 horas. Na meditação, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar uma acelerada no líquido. Quando a gente acelera o líquido, nós pressionamos a pineal. A pineal por si só, ela já é na farmácia. Se você tem um sono reparador, é a pineal que está atuando na produção da melatonina. Só que quando você faz essas ativações, a pineal se desdobra a partir do triptofano, que é a que dá origem a tanta melatonina como a serotonina, ela produz cinco variações e aí você tem uma verdadeira farmácia e você vai aumentar a energia cerebral de forma a acessar frequências mais altas.